Matei Eugênia? Meu Deus, você está completamente louca. Eu tenho o direito de querer punir o homem que matou a minha irmã. Eugênia morreu no acidente de automóvel, eu nem estava com ela. Não, você estava com outra mulher, na farra, como sempre. Eugênia morreu porque você mentiu pra ela, você disse que ia pra Petrópolis e foi pra um baile de carnaval. Eugênia foi a única mulher que eu amei na minha vida. Eu é que sei o que a Eugênia sofreu por sua causa, com suas traições. Não é verdade. Ela descobriu que você estava com uma mulher e foi atrás e bateu com o carro. Ela estava desesperada de ciúme. Eugênia, não era assim. Você distorce tudo. Se você não fosse tão inconsequente, nada disso teria acontecido. A Eugênia sabia que o nosso amor estava acima disso tudo. Ela nunca se sentiu traída por mim. É o que você acha. Eu é que estava perto dela quando ela morreu. Ela me contou tudo. Você não estava lá. Você chegou atrasado e depois ainda tiveram que curar a sua bebedeira. Você não lembra? Você não sabe o quanto eu sofri. Meu Deus, durante todo esse tempo, você achando que eu matei a Eugênia me odiando. Por que você não disse na hora? Por que você arrebentou a minha cara? Usou. Guardou isso para usar agora contra mim? Mas como você é maquiavélica? Como é que você tem coragem de falar comigo assim? Porque não é justo você me acusar agora disso. Quem é você para dizer o que é justo ou o que não é justo? Eugênia era moça, era bonita, era uma mulher boa. Morreu por causa da irresponsabilidade do marido. É justo você ter deixado suas filhas sem mãe? Cala a boca! A verdade te machuca, não é? A verdade te machuca. Você viveu muito bem com esse crime na consciência impune. Cala a boca! Sempre impune. Cala a boca! Agora você sabe por que eu te odeio? Eu odeio sim! Do fundo do meu coração. Eu nunca vou perdoar a sua imoralidade! Nunca! Nunca! Eu não vou perdoar a sua imoralidade! O primeiro dia que você vinha aqui em casa. Estou adorando. Onde é que seu pai se meteu, hein? Pois é, não sei. O Álvaro sumiu, desapareceu. Você sempre chama o seu pai de Álvaro? É, aquele habituou a gente assim desde criança. Engraçado. Eu vou embora, Marvito. Afinal de contas, eu sou embaixador e não posso me sujeitar a esse tipo de coisa. Não, não, mas o que é isso, Flores? Foi apenas um mal entendido. Não, não, nós vamos. Está bem, hein? Não faça como quiser, mas pode ser. Mas é daquele carinha que tem uma vozinha... Eu não sei, não sei, não, hein? Essa eu vou contar pra Ana. Ana, pelo amor de Deus, Evaristo. É gentil, Ana. Evaristo, por favor, você não. Evaristo. Essa bênção lá, Marisa. Ah, Dindy, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindy. Olha, Dindy, eu te adoro, Dindy.